Eu sempre desenhei, né? Desde criança eu falo que sou um daquelas caras que não parou de desenhar. E tudo pra mim foi acontecendo, acontecendo, os convites para exposições e tal. Quando eu o vi, eu já estava envolvido no processo todo, já estava participando de mostras, fora de goiazo, né? Mas me chama a atenção poder desenhar, poder me comunicar com o desenho, poder falar o que eu penso, o que eu acho do mundo, como eu vivo, como eu vejo as pessoas vivendo. Tem um momento na fase escolar que a criança se comunica com o desenho, então vai chegar um momento que você vai trocar o desenho pela escrita. Eu sou um cara que aprendeu a escrever, mas não dispensei a comunicação pelo desenho. Eu tive algumas oficinas, eu estudei com alguns artistas, mas eu nunca frequentei a faculdade. Inclusive eu fiz vestibular duas vezes para as práticas visuais, mas eu não passei. Tentei fazer arquitetura também e não deu certo. Mas eu continuei trabalhando os meus desenhos e fui indo sem me preocupar muito com isso. Sou dedicado 24 horas por dia ao meu trabalho, né? Eu penso desenho 24 horas por dia, durmo, sonho com desenho, levanto, vejo desenho. Todo o meu tempo é dedicado a essas minhas divulgações, né? E eu acho que chega uma hora que as pessoas vão começar a observar o seu trabalho e esse trabalho vai aparecer com mais frequência. E uma hora isso vai vender, né? Isso para mim, o mercado é uma novidade para mim. Eu não sou o cara, assim, de muitas vendas e tal. Mas, de uns dois ou três anos para cá, as exposições sempre vendem algum ou outro trabalho, alguma outra obra sempre vendida. Autobiografia. Os desenhos falam muito sobre como eu vejo o mundo, né? A vida do homem contemporâneo na cidade. Isso é um tema que me interessa bastante. Mas outros temas, por exemplo, arquitetura, sexualidade, religião, tudo isso não vai aparecer no meu desenho. É como se eu fosse uma antena, entende? Que capta as coisas que passam despercebidas para a maioria das outras pessoas, torna-se importantes no meu trabalho. De pagações, reflexões sobre... Isso não é vida mesmo, né? Já fiz residências artísticas em outros lugares, como nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, mas, Holanda... Mas, por sempre, a minha base é Goiânia, né? Eu não saí daqui, pretendo também não sair. A gente vem de uma tradição agrária aqui. O forte aqui é vaca, arroz, sejão, a música caipira. Mas existe um lado contemporâneo muito forte que está aparecendo de um tempo para cá. A gente vem de uma tradição agrária aqui.